Ok, meus amigos Vocês gostaram muito desse joguinho aqui Então eu resolvi continuar aqui com a série E olha, teve até uma atualização aqui, ó Tem uma ilha lá atrás agora Que isso, mano, meu level tá sendo... Cara, eu vou dar reset aqui nos levels Porque, nossa, cara, tá... Mano, dá dó de resetar esses levels aqui Mas, mano, tem que resetar Posso fazer nada Olha aí, ó Olha o que apareceu... Ih, cara O jogo ficou todo pomposo agora Olha isso, véi Ó, tem ouro agora Ah, tá caro, tá caro, tá caro Não, não vou comprar, não Não vou comprar, não E aí, mano O que os caras tão fazendo com o jogo, hein? Beleza, manos Galera, hoje eu tinha uma ideia aqui Pra fazer um vídeo Que era pegar todas as dragons Só que parece que aquela lista que tinha aqui Não tem mais Então, quer dizer Eles tiraram a lista Olha só, galera A gente pode se transformar aqui no... No Lover Gear Olha que louco, galera Isso aqui que foi o conteúdo do último vídeo, né? Então, mano Hoje a gente vai girar Porque eu quero pegar todas as dragons E se não conseguir pegar todas as dragons Pelo menos a gente tenta pegar uma outra aqui, né? Ah, beleza Eu tenho que derrotar os bichos, né? É verdade Então, vamos ali Beleza Acho que aqui eu já tenho o suficiente, né, galera? Muito provavelmente Nossa, eu travei tudo Ok, o level aqui ficou complicado, né? Então, beleza Vamos começar a girar aqui já Porque, cara Vamos combinar, né? Estamos precisando ver como que estão essas dragons aí, hein? Vamos ver Ah, cara Vai demorar pra vir, hein? Pode ser até que nunca venha, né? Vamos ver Opa Ó, aí, ó Fênix, cara Fênix Fruit Olha aí, galera Que coisa Será que é boa, mano? Vamos comer, né? Já que ela é uma lendária Beleza Fênix Fire Olha aí, ó Queima os caras Bagulho queima os caras Eu só queria parar de upar aqui, né? Aí, vamos fazer uma coisa Vamos abaixar o volume Aí, isso aqui não incomoda mais Beleza Vamos usar todos os ataques aqui pra ver também Porque eu quero ver como que estão essas devil fruits aqui Ó, tem esse X aqui também Cara, parece muito forte É Tem o V e o B Olha Taquizão louco, hein, cara? Olha esse B aqui, galera Ó E aí, mas o que acontece? Ninguém morre? É, não vale muito também, né? Olha aí, ó Tô sendo eliminado pelos bacons aqui Você tá achando que é brincadeira o negócio? Então, beleza Vamos continuar girando E vamos ver se a nossa sorte tá tão boa assim Ai, 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 galera Vamos ter trabalho pra tirar essas dragon, hein? E se vieram outras frutas também A gente já aproveita pra ver, né? E agora só vai vir em comum, cara Opa Mera Green Fruit O que é uma Mera Green Fruit? Vamos comer pra ver? Com certeza é diferenciado isso aqui, hein? Vamos ver? Que 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 Isso, meus amigos Que isso, cara Ó Olha o tamanho do ataque em área Olha isso, galera Que isso, mano Dá pra pegar os dois aqui até, ó Se duvidar, ó Vamos ver, ó Olha isso Cara, o bagulho é massa Que isso, mano Wave Green Cara, tem Olha isso, galera É uma área gigantesca, velho Olha isso Olha a área que isso pega Pega tudo Praticamente todos aqui, ó Que isso Que fruta OP, velho Você é louco, velho É tipo Você vira um deus no jogo Olha lá o Enel caindo lá Que nem cocôzinho Caramba, moleque Pô, eu curti essa fruta aqui, hein? Achei um range absurdo Beleza Vamos continuar girando Porque esse nem é o objetivo do vídeo, né? O objetivo do vídeo é pegar a nossa querida Dragon E, né? Vai ser difícil Mas a gente vai continuar aqui Vai continuar analisando as outras frutas que vierem também, né? Então, sem pena, cara Você já dispensa essas bichonas aqui, ó Oxe, eu dropei o meu... Eu dropei a fruta Deixa eu comer essa light aqui Deixa eu testar um negócio O que aconteceu com a outra fruta que eu tava? Foi muito estranho o que aconteceu Então, ok Vamos mais uma aqui É, tá vindo a light agora Ok Eu tava querendo ouvir o barulho do giro, né? Então, vamos resetar os leves aqui novamente Vamos atacar eles aqui Ah, eles não morrem com a light? Era só o que me faltava agora Não, era só o que me faltava, né? Não morre A light é fraca pra eles Que isso, cara? Mas beleza, não tem problema Já tem dinheiro suficiente Mesmo matando meia dúzia ali Olha, dog fruit, galera Tem a dog Será que presta, cara? Olha, cara Eu tô botando muita fé nessa dog aqui, hein? Vamos comer aqui E olha só, galera Tem vários ataques Vamos ver aqui Ó, xablau Prontos Vai estourar de level agora Cara, não precisa Vumpar tanto level É um pouco irritante isso Tem o ataque do Z Olha que bonito, galera Olha como que a animação tá bonita, mano Vamos ver o ataque do Z de novo, ó Toma Eita, fui parar lá embaixo Ó, o X O que foi isso? Chicotão Tridente, quinta gemas Poxa, o que será esse tridente, hein? Comprei o tridente Não sei pra que serve Ah, é isso Toma Ah, morre Todo mundo morre Interessante, cara Ó, tem explosão Ó, o ataque do X Das rosquinhas Que ataque esquisito, cara Que esquisito, ó Ó, tem esse aqui E tem esse ataque das cordinhas Ah, ele pega o cara E dá aquela batida Igual no Bloxfruit Cara, que loucura Ó, ó Vamos ver Poxa, voou Carved Dog Vamos ver aqui, ó Mais uma Eita, moleque Beleza Vamos ver o V Agora o Barragem O que que é isso? Dá pra manter? Olha o tanto de bicho Que morreu por causa disso E agora a gente pode andar Que nem uma rosquinha também Olha que beleza, hein? Olha que maravilha, galera Eu creio que a gente Não consiga derrotar o Ace Ali, o Ace Careca Vamos ver o Ace Careca Não morre Mas chega nem perto De morrer, cara Vamos ver Eu vou ver aqui, ó Não faz nada com ele, cara E o Tridente? Faz alguma coisa? Vamos ver O Tridente faz Ah, agora pronto Agora não para mais de upar Olha isso Olha os 9-9 agora Não, cara Eu tô cansado de upar Nesse jogo Sério, sério Eu gosto de upar Mas esse jogo Ele me fez ter Uma repulsa por upar agora Agora eu não gosto mais de upar Por causa desse jogo Você já tá mentindo Maluquice, né, galera? Esse Tridente aqui Tá muito up Tá derrotando até o Ace ali Esse pá tá derrotando Até a Big Man, se duvidar, né? Qual que é a força Desse Tridente, mano? Olha aí O tamanho do ataque Que que é isso, meu amigo? Que ignorância Vamos ver aqui o Z, ó Toma Caiu já tudo Que nem um Easy, fraco, fraco, fraco Beleza Testamos a Dog aqui Ela não é tão forte Que nem o Tridente Vamos continuar girando Pra ver o que mais tem Pra gente aí, hein? Caiu uma lendária Mais frutinhas, cara Se não vier a Dragon, né? A gente já viu Umas frutas legais aí Eu posso deixar Pra fazer em outro vídeo Vou deixar girando No automático aqui Até vir tudo, né? E a gente pode girar Várias frutas também, né? Não só uma Cara, de tantos giros Nada de Dragon ainda, hein? Eu vou deixar a FK girando Pra ver se vem Essas frutas, galera Olha isso, galera Eu caí num lugar aqui Chamado AFK Devil Fruits E ela vai vindo fruta Na minha mão Eu vou ficando aqui E ela vai vindo fruta Na minha mão Eu acho que é mais rápido girar Ou será que isso é Na mesma velocidade do giro, ó? Tá vendo aqui, ó? Yummy Quake Gura Parece interessante, caras Mas a gente pode deixar Isso pra um próximo conteúdo Porque aqui Aí eu posso girar normal Né? No vídeo Porque eu acho que é Até mais rápido Do que esse AFK aí Ou não sei se é Ao mesmo tempo de girar Mas eu sinto que seja Um pouco mais rápido Aqui no giro, né? Do que no AFK Só vem a tal Da Yummy Quake Ok, qual será A próxima lendária aqui, né? Tá difícil Realmente uma situação Complicada Dragon Fruit Consegui uma Dragon, galera Dragon 2 Fruit É lendária? Eu nem olhei Se era lendária, cara Ai, meu Deus Vamos ver aqui Dragon Awakening 2 Olha só, galera A gente não tem mais Aquela lista Do jogo, né? E essa Eu não sei qual que é A Dragon Se tem transformação Ou não, né? E, opa Que ataque é esse, cara? Oxi O que é essas frutas No chão? Oxi Foi eu que dropei Aquilo ali? Eita Esse ataque aqui Foi pesado do X, hein? Ó, tem aqui Esse C também O ataque do V Cara Que louco, velho Que louco Olha o tamanho Desse range Olha isso, galera O que que tá acontecendo Aqui, rapaziada? Esse jogo é maluco Dragon Awakening 2 Isso realmente é uma fruta despertada? Poxa, bugou o jogo Ih, acho que deu F Cai Pô, coisa boa Então, ok Vamos lá Vamos resetar logo isso de novo Ih, bugou feio Então, beleza Esse ataque do B aqui, ó Explosivo demais Olha esse ataque Olha esse ataque Mano, ele se mantém Ó lá Os caras renascem E renascem morrendo Completamente absurdo, cara Olha isso Olha isso É um dragão, isso? O que que é essa bola vermelha? Essa aura gigantesca Aqui de fogo, cara Eu acho que eles usam O mesmo padrão de ataque Aqui de range Olha isso Tá derrotando todo mundo E agora A prova final, né? Se derrotar o Ace É porque a fruta é forte Né? A fruta é forte Vamos ver, ó Não é forte, galera É forte Não, na verdade é forte sim Só que não dá hit kill, né? Mas, ó Derrotou Olha aí, galera Agora pronto Agora aqui não tem mais como, né? Aqui fica tudo travado, mano Cara Eu já peguei, acho que Duas Dragon, galera Das Dragon Awakening Ó, como a gente pode ver Aqui na lista do jogo Eles não tem mais aquela lista que tava, né? Então tem a Dragon A Dragon E a Dragon Ultimate Mas ali não tava com o nome Dragon Ultimate, né? Será que essa era a fruta mesmo, mano? Eu duvido muito, viu? Eu duvido muito Inclusive eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí Se o meu pensamento tá correto Ou se só existe essa Dragon aqui mesmo E essa é a transformação Falaram que tinha uma transformação, né? Por isso que eu tô duvidando E aí eu fiquei curioso com essa transformação, mano Mas isso pode ser o conteúdo pro próximo vídeo Esse aqui a gente já testou bastante coisa E, cara, a gente tá completamente maluco aqui no farm, mano Olha isso, véi Que isso Então é isso, galera Se vocês gostaram do conteúdo Deixa o like de vocês E até o próximo vídeo Obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso?